Mais uma transmissão ao vivo aí pra... Travou de novo aqui, vamos lá. Agora então o pessoal tá chegando na nossa transmissão ao vivo, mais uma... Mais um ziquinho aí pra conferir, o pessoal pode estar chegando aí na nossa live. Às vezes tá dando umas travadas, mas vamos seguir, vamos seguir o bairro, vamos lá. Alô, teste de som. Vamos ver se a gente consegue conectar mais uma vez aqui, vamos lá, vamos conectando. Transmissão ao vivo. Nossa transmissão dois aqui também travou. A gente vai tirando mais uma aqui, vamos lá. Não tá aqui transmitido, o pessoal vai curtindo. Vamos simbora. Flor, pra onde foi você, Flor? Eu sou o seu perfume de amor, o que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor, com a beleza e a cor que tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e seu mel, e me fez só pra te amar. Eu sou o seu colibri, te esperando aqui, vou pra te beijar. Meu coração é regador de amor, te regando o fogo, cê vai me amar. Ah, meu coração é regador de amor, te regando o fogo, cê vai me amar. Flor, pra onde foi você, Flor? Eu sou o seu perfume de amor, o seu perfume de amor, o que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor, com a beleza e a cor que tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e seu mel, e me fez só pra te amar. Eu sou o seu colibri, te esperando aqui, vou pra te beijar. Meu coração é regador de amor, te regando o fogo, cê vai me amar. Meu coração é regador de amor, cê vai me amar. Meu coração é regador de amor, te regando o fogo, cê vai me amar. Meu coração é regador de amor, meu coração é regador de amor, te regando o fogo, cê vai me amar. Ah, 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 ah Vamos embora, então vamos parando aqui Porque essa aqui eu já não sei Obrigado aí, Jana, que está comentando Obrigado Está curtindo a live, Jana, também está bom Está curtindo, está gostando A gente vai mostrando aqui Obrigado também, Tiaguinho, curtindo A gente vai transmitindo um pouquinho de música Também vamos fazer uma live Futuramente no Garajão, também Na Fernando Osório Garajão, pessoal, obrigado a curtida, Juju Obrigado, a gente está sempre ligado A gente está curtindo as transmissões A gente vai fazendo a transmissão, mas está sempre ligado O pessoal curtiu, a gente está aí Só, às vezes não consigo responder todos os comentários Na hora aqui, mas a gente está sempre Vendo aí que o pessoal Está compartilhando, curtindo Aia, está gostando? Ah, que bom, show de bola A gente faz aí, na simplicidade A gente faz para estar interagindo Com os amigos da página Brincar com os nossos amigos A gente vai Curtindo aí, vamos embora então Onde ti é barbaridade Simbalito, mano Ausência Vamos recordando então Sucesso, Tiago Juju Quanto você vai bem, meu bem Não consigo te esquecer Saudade, sinto que não se desfaz Como eu fui te perder Passo meus dias pensando em ti Volte pra mim, por favor Tua distância acabando comigo Preciso do teu amor É noite escura Você está dentro de mim Iluminada por todo o amor Que nunca chega ao fim Somente errei Em te amar mais e mais Agora vivo sem teus carinhos Termino os dias sem paz Sucesso, Tia, barbaridade Comigo então, vamos lá Você vai bem, meu bem Não consigo te esquecer Saudade, sinto que não se desfaz Como eu fui te perder Faço meus dias pensando em ti Faço meus dias pensando em ti Volte pra mim, por favor Tua distância acabando comigo Preciso do teu amor É noite escura Você está dentro de mim Iluminada por todo o amor Que nunca chega ao fim Somente errei Em te amar mais e mais Agora vivo sem teus carinhos Termino os dias sem paz É noite escura Beleza! Você está dentro de mim Iluminada por todo o amor Que nunca chega ao fim Somente errei Em te amar mais e mais Agora vivo sem teus carinhos Termino os dias sem paz Beleza! E vem cheirando o baile da Mariquinha, tia Ganhei meu dia, ô Gabi Robledo Martins na minha live, pô Sou super fã desse caral Às vezes eu estou me lembrando Do baile da Mariquinha Do chatevé e largado E da rancheira que vinha Do café de chaleira Que a comadre me servia Carofa e feijão mexido Pra uma quarta de farinha A melhor louca do mundo é O baile da Mariquinha Se manda então o baile da Mariquinha, tia Obrigado, Juju Juju é presente com a gente, então aí Juliano Souza Chegava os fim de semana Sábado de manhãzinha Dava aquele remoliço Mexerico de vizinha E as velhas batiam guiso Com as moçadas lá na cozinha E botar teu vestido novo, Juracema Presente da tua madrinha Todo mundo se aprumava Aonde? No baile da Mariquinha Segura aqui O baile da Mariquinha E os convidados do baile O baile da Mariquinha Uns a pé e de a cavalo E outros de carreta vinha E começavam a dançar Gente grande e pequenininha E ravão na meia canha Com trovas e ladainhas Muito casamento deu No baile da Mariquinha E a segurança do baile Era de primeira linha Tinha o Zafá no comando Lá na copa o beijuquinha E se estourasse a peleia O Tio Zafá atendia Tirava a enteada lá pra fora E no tapa resolvia E a alegria continuava No baile da Mariquinha E a segurança do baile Do baile da Mariquinha Uns a pé e de a cavalo Outros de carreta vinha E começavam a dançar Gente grande e pequenininha Ferravão na meia canha Com trovas e ladainha Muito casamento deu No baile da Mariquinha Baile da Mariquinha, tchau Cuscuz, bolo frito E a segurança do baile Era de primeira linha Tinha o Zafá no comando Lá na copa o beijuquinha E se estourasse a peleia O Tio Zafá atendia Tirava a enteada lá pra fora E no tapa resolvia E a alegria continuava No baile da Mariquinha Se embora então Mais uma então Chegando mais um sucesso Então aí, campichos Alô Pessoal aí que tá chegando na live Obrigado aí pela presença Presença Obrigado pelos comentários Então aí do pessoal Obrigado Juju Chegando então aí, campichos Vamos relembrando o sucesso Galdério então aí Quando escramuça no meu peito Uma saudade Agarra as garras Pra exiliar meu estradeiro E quando a tarde já se apaga Pelo cerro Minha alma acende Minhas paixões e meus segredos Depois da lua Traz a linda leve Calma Estes banhados Erguem vozes dos campichos Eu abro as asas Moduladas do meu pala Porque me bate A sede louca dos campichos Tirando as lindas Que me arrastam Pra o surumbo Num fim de mundo Onde gênio Uma cordona Onde se embala Minha alma De campeiro Pelos dozeiros Das piradas Ferentona Gringas mestiças E morenas Cor de aurora Negras e claras Se confundem na fumaça Meu coração É um barco errante Nestas horas Passando a noite Sem saber que a noite passa Mas quando o sol Braseia as barras Do horizonte Arrestam rumos E recordos Pra seguir Porém mais vale Pra um galdeiro Esta saudade Do que não ter Saudade alguma Pra sentir Tirando as lindas Que me arrastam Pra o surumbo Num fim de mundo Onde gênio Uma cordona Onde se embala Minha alma De campeiro Pelos dozeiros Das piradas Ferentona Gringas mestiças E morenas Cor de aurora Negras e claras Se confundem na fumaça Meu coração É um barco errante Nestas horas Passando a noite Sem saber Que a noite passa Mas quando o sol Braseia as barras Do horizonte Arrestam rumos E recordos Pra seguir Porém mais vale Pra um galdeiro Esta saudade Do que não ter Saudade Alguma Pra sentir Tirando as lindas Que me arrastam Pra o surumbo Num fim de mundo Onde gênio Uma cordona Onde se embala Minha alma De campeiro Pelos dozeiros Das piradas Querendo Tirando as lindas Que me arrastam Pra o surumbo Num fim de mundo Onde gêmeo Uma cordona Onde se embala Minha alma De campeiro Pelos dozeiros Das piradas Queretonas Dozeiros Das piradas Queretonas Obrigado Camil Teus comentários Aí Negrinha Obrigado Vamos simbora Então mais uma Simbora Então aí Sucesso Grande abraço Aí pro nosso querido Robledo Martins Bobeou a gente Pimba Bobeou a gente Pimba É no dia Acontece Anoitece ou amanhece Bobeou a gente Pimba Bobeou a gente Pimba Bobeou a gente Pimba Sempre fui tão controlado Apesar de ocupado Não faltava compromisso Hoje vivo enrolado Ando até desmaiando E faltando no serviço Eu não estou desconfiado Que tomei café com a do Preparado Confeitiço Ela me dá um abraço Nem me lembro do cansaço Qualquer dia eu corro disso Bobeou a gente Pimba Bobeou a gente Pimba Todo dia acontece Anoitece ou amanhece Bobeou a gente Pimba Bobeou a gente Pimba Bobeou a gente Pimba É na sala Na cozinha Todo dia tem Fertinha Bobeou a gente Pimba Meus amigos Estão dizendo Que vou acabar Movendo De um mal Que não tem cura Mas eu tomo Catuaba Como ovo De todona No cotonho Rapadura Bateria Carregada E ocupo Minha jornada E desmaio Do sofá Quando é de madrugada Minha feiticeira Amada Volta pra me acarinhar Bobeou a gente Pimba Bobeou a gente Pimba Quando o dia Acontece Anoitece ou amanhece Bobeou a gente Pimba Bobeou a gente Pimba Bobeou a gente Pimba É na sala Na cozinha Todo dia Tem festinha Bobeou a gente Pimba É na sala Na cozinha Todo dia Tem festinha Bobeou a gente Pimba É na sala Na cozinha Todo dia Tem festinha Bobeou a gente Pimba E vem chegando mais uma, tia As músicas são histórias, então é que a gente conta Simba lá Mais uma história então aí Chatezito Fui convidado pra cantar no baile Numa cidadezinha do interior Salão bem apertado, palco improvisado Que não aguentava o peso do cantor Foi lá naquele baile que eu conheci Uma linda morena que era um perigo Foi só cantar um chote e oferecer pra ela Que subiu no palco pra cantar comigo Foi só cantar um chote e oferecer pra ela Que subiu no palco pra cantar comigo Caiu o palco, o palco caiu Na hora que a morena do palco subiu Caiu o palco, o palco caiu Na hora que a morena do palco subiu Simba lá então Fui convidado pra cantar no baile Numa cidadezinha do interior Salão bem apertado, palco improvisado Que não aguentava o peso do cantor Foi lá naquele baile que eu conheci Uma linda morena que era um perigo Foi só cantar um chote e oferecer pra ela Que subiu no palco pra cantar comigo Foi só cantar um chote e oferecer pra ela Que subiu no palco pra dançar comigo Caiu o palco, o palco caiu Na hora que a morena do palco subiu Caiu o palco, o palco caiu Na hora que a morena do palco subiu Beleza, vem chegando mais um então aí, vamos lá Obrigado Obrigado pela presença aí, obrigado pelos comentários Pessoal Ah, sim, não, tá bem calor aqui, né Então o pessoal tá curtindo aí, obrigado A gente tá curtindo aí, vamos fazendo mais músicas aí pro pessoal Live 1, live 2, aqui tem outra live aqui também conectada Obrigado pela presença, obrigado pelos comentários A gente vai lendo aí, obrigado Obrigado a Gabi, a Gabi tá presente aí com a gente também Gabi, Gabi, eu tô tomando uma caipirinha aqui Eu já nem enxergo mais o que tu escreveu aqui Tá, glórias do quê? Do Senhor Glória ao Senhor, glória ao Senhor Então aí, vamos lá, a Gabi mandou aqui glórias ao Senhor Glórias ao Senhor, então aí, eu acho que não sei se é isso Mas, Gabi, eu já nem enxergo mais aqui Tô tomando uma caipirinha aí De limão Entendi que tu comentou aqui uma coisa Deve ser bom então, porque tem coisinhas bonitas aqui Tem bichinhos aí A gente vai fazendo aí A medida que dá pra ler, a gente lê aqui Tá bem, Gabi? Querida Próxima live aí Próxima live, vamos fazer aí Vamos marcar nos comentários aí pra fazer uma live aí com a Gabi Tá bem? Obrigado então o pessoal que tá curtindo aí, comentando A gente faz a primeira live pra ir pra brincar Uma das lives aqui se trancou Aqui o pessoal tá me mandando Os amigos mandam mensagem direto aqui com Com vídeo e coisa A Fernanda tá rindo também Achou engraçado Fernandinha Fernanda Souza também Sempre com fotos maravilhosas Bonitas aí Modelo Obrigado Fernanda aí Fernanda Souza pela tua presença Fernanda acho que é meio roqueira também As músicas aqui não Não são muito rock Vamos fazer uma levada daqui a pouco Vamos embora Daqui a pouco a gente vai fazer um Rockzinho aí Agradando todos os gostos Então E a pedido aqui da última live Seu Pedrinho também aí me pediu uma música Não consegui fazer a música pro Seu Pedrinho E hoje a gente vai fazer a música aí pro Seu Pedrinho Seu Pedrinho Essa aí pra ti então aí Musiquinha Rosela Branca Essa especialmente é pro Seu Pedrinho também Sucesso Galdera Segura Eu fiz um ranchinho de barro e madeira E um pé de roseira pra ela eu plantei E muito depressa a roseira cresceu O amor floresceu e com ela eu casei Mas eu não sabia que a sua vontade Era ter liberdade E viver com as flores Num falso reinado E nobre princesa Pedendo beleza e contando de amores Oce, o Alitoi Roseira Branca Roseira Branca Na beira da estrada Não é mais morada Um ranchinho no rio Tu não dá mais flor O jardim não existe Ficou tudo triste Quando ela partiu Tu vive sozinha Como um vagalume Não tem mais ciúme Sofre que nem eu Tu és o retrato Da triste lembrança E a minha esperança Também já morreu Lembro-me ainda Que na primavera Que na primavera A mais linda Tu era De todo o jardim E a tua história É igual como a dela Por ser a mais bela Esqueceu de mim E foi pra cidade Dançar no salão Foi dançar no salão Pra matar meu desejo Não lembra da rosa Não tem a ciúme Ela compra o perfume Vendendo seus beijos E hoje quem passa Na beira da estrada E vê desfoliada Na terra caída Mas ela também Hoje vive bebendo Chofrendo e chorando No inferno da lenda Eu, tu e ela A sofrer preparado Lembrando o passado Igual de nós três Distante um do outro E unidos na dor Porque o amor Não floresce outra vez Beleza Simbora então Mais uma chegada Corre a notícia De um gaúcho Pra estância do paredão Tinha um cavalo Tordilho negro Foi mal domado Ficou redomão Este gaúcho Dono do pingo Desafiava qualquer peão Dava o Tordilho negro De presente Pra quem montasse Sem cair no chão Eu fui criado Na lida de campo Não acredito Em assombração Fui na estância Topar o desafio Correu o ato Na população Simbora então Tordilho negro Um abraço então A Fernanda Souza Era um domingo Claro e abundia Puxei o pico E o povo reuniu Tomei os trastes No lombo do taura Murchou a orelha Tive um arrepio Botei a ponta Da bota no estribo Algum gaiato Por perto sorriu Ainda disseram comigo Era um oito Que boliu A perna Muitou e caiu É um templo longo E que tem pro povo Este será O último desafio Tordilho negro Berrava na espora Por vinte horas Ninguém mais nos viu Mas é na légua O pico Corcoviou Manchou de sangue Esparada Frateada Amanteceu Amanteceu o povo O povo pelo campo Procurando o corpo Pela hibernada Compraram vela Fizeram caixão A minha alma Estava encomendada A meia-noite Mais de mil pessoas Deixaram da busca Desacorçoada Dali ao pouco Ouviram o tropéu Olharam o campo Noite no arada Eu vinha vindo No Tordilho negro Feliz Saboreando Uma marcha Troteada Simbora então Tordilho negro Recordou então Os tempos De tiro de laço Botei a pontada Bota nos tribo Deixei as rédeas Arrastar no capim Vem e do senhor O Tordilho negro Ficou pastando Ao redor de mim Tinha uma prenda No meio do povo Muito gaúcha E eu falei assim Vem aprovar A marcha Do Tordilho Faça um favor Monte de selim Andou no pingo Mais de meia hora Deu-me uma rosa Lá do seu jardim Levei pra casa O meu Tordilho negro É mais uma história Que chega no fim Tordilho negro Tinha Beleza E vem chegando mais uma Então aí Beleza Vamos fazer mais uma Então aqui Beleza Obrigado Os comentários Do pessoal aí Obrigado Fernanda Obrigado Acho que está gostando Mesmo não sendo Teu estilo Acho que é meio Roqueira Mas a gente vai Fazendo aí a live Pra interagir com os amigos Da página Obrigado Tiaguinho Obrigado pessoal Então aí O Michel Santos Também Obrigado Michel Pela tua presença Meu irmão Obrigado Michel aí Michel Do Delícias Na Chapa Um grande abraço Aí pro pessoal Delícias na Chapa Acho que é no Arial Um pessoal No Arial Vou chutar Vasco Pires Não Acho que se estiver Errado Me corrija Bota nos comentários Se é da Vasco Pires O pessoal do Obelisco Também em peso Com a gente O pessoal sempre aí Junto com as nossas Transmissões ao vivo As nossas lives A gente está aqui Transmitindo hoje Fazendo um pouquinho De música Um pouquinho de Entretenimento Com o pessoal Da nossa página Obrigado a todos Que estiveram aqui Que estão aqui presente A gente vai Tocando algumas músicas Cantando aí Algumas coisas Brincando Com o pessoal Da nossa página E espero que o pessoal aí Goste Que curta também aí As nossas transmissões Ao vivo A gente faz aí de coração Pra estar interagindo aí Com os nossos amigos Da nossa página Vamos recordando Algumas coisas aqui Algumas coisas não são Tão antigas Outras não são tão novas Mas a gente vai indo aí Vamos tomar uma aguinha então O músico gosta também De tomar um pouquinho De água Pra molhar um pouquinho Aí a palavra E depois a gente segue Com mais músicas pra vocês O pessoal Bota nos comentários aí Se estão gostando Curtindo Se estão achando Legal aí a transmissão Ficar de boa Beleza Michel Santos aí Também Michel Cantor também aí O Carlos Lucas Grande abraço pra ti Meu irmão Carlos Lucas Também aí Só a rapaziada do bem Chegando na nossa transmissão Ao vivo Com o Fabinho dos Teclados Estão aí Tocando um pouco de música Pra vocês aí No estilo karaokê Beleza Vamos Vamos Separar mais alguma coisinha aqui Pra tá Tocando aí pro pessoal Obrigado Gabi Também teus comentários Gabi Gabi Ribas Chão de bola Chão de bola também aí Um abraço Também tivemos aí A presença ilustre Do nosso querido Robledo Martins Aí a celebridade Da cidade de Pelotas Aí Robledo Martins Músico Maravilhoso aí Que só canta Só músicas lindas aí Pra Nas músicas Gauchescas também A gente vai Tocando algumas coisas Por aqui Separar uma aqui Que o pessoal pediu Uma gauchesca A panela véia O pessoal tem pedido aí A panela véia Seu Pedrinho De novo Seu Pedrinho Mandou mensagem de novo Fabiano Toca pra nós A panela véia Vamos tocar pro seu Pedrinho Sim seu Pedrinho Vamos tocar Carlos Lucas Um grande abraço Pra ti meu irmão Carlos Lucas Aí na nossa transmissão Ao vivo Vamos embora então aí Vamos tocar a panela véia Vamos de sucesso Galdério Panela véia Vamos recordando então aí Sucesso pro seu Pedrinho Então aí Seu Pedrinho Me manda mensagem Me diz Tchê Toca a panela véia Tô de namoro Com uma moça solteirona A bonitona Que será minha patroa Os meus parentes Já estão me criticando Estão falando Que ela é Mãe por coroa Ela é madura Já tem mais de trinta anos Mas para mim O que importa é a pessoa Não me interessa Se ela é coroa Panela véia É que faz comida boa Não me interessa Se ela é coroa Panela véia É que faz comida boa Um abraço aí pro pessoal Do Delícias na Chapa Então aí Do Obelisco Pessoal direto do Ariel Aí curtindo nessa transmissão Michel Santos Um grande abraço Pra ti meu irmão Fássico Pires Menina nova Menina nova é muito boa Mas me ativendo Não tem segredo Cê vem ver falando à toa Eu só confio em mulher Com mais de trinta Sendo distinta A gente erra Ela perdoa Para o capricho Pode ser de qualquer raça Ser africana Italiana Ou aleboa Não me interessa Se ela é coroa Panela véia É que faz comida boa Não me interessa Se ela é coroa Panela véia É que faz comida boa A nossa vida Começa aos quarenta anos Nascem os planos Pra o futuro da pessoa Mas a cedo Logo fica separado Porque a vida De casado Às vezes enjoo Dona de casa Tem que ser Mulher madura Porque ao contrário O problema Se alontoa Não me interessa Se ela é coroa Panela véia É que faz comida boa Não me interessa Se ela é coroa Panela véia É que faz comida boa Não me interessa Se ela é coroa Se ela é coroa Panela véia Curtindo nossa transmissão Obrigado aí Meu amigão Carlos Lucas Curtindo Aí Vamos embora Com mais Mais uma Aqui então Carlos Lucas Tá curtindo aí Nossa transmissão Ao vivo Direto da página Aí do Facebook Vamos lá Vamos de sistema antigo Simbora então Sistema antigo Matando a saudade Então Pouco de saudade Meu rincão Simbora então Relembrando Tinha um tempo De tiro De laço Pouco de saudade Pouco de saudade Lá do meu rincão Gesto de carinho Da gaúcha amada Um toque de cordona E um bom chimarrão Um cara baixolento Pra cantar Coeradas Eira Eira Boi Tempo feliz Que é muito longe Foi Eira 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 Boi O velho rancho Do meu velho pai Antigamente Se caneava O boi Se convidava Toda a vizinhança Era uma festa De violão E gaita Lá pelas cantas Começava a dança E a gaúchada Pela noite Afora Fazia o farra Até romper A hora Eira Eira Boi Tempo feliz Que é muito longe Foi Eira Eira Boi Tempo feliz Que é muito longe Foi Sucesso então aí Sistema antigo Obrigado Tiaguinho Pelas curtidas Então irmão Pouco de saudade Lá do meu rincão Gesto de carinho Da gaúcha amada Toque de cordeona E um bom chimarrão Coera paixolento Pra cantar Coeradas Eira 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 Boi Tempo feliz Que é muito longe Vai Eira Eira Boi No velho rancho Do meu velho Pai Que se criou Que se criou Pelo sistema Antigo Que na cidade Vive com o amado E quando encontra Algum gaúcho Amigo Fala de tudo Que lembra O passado Canta a saudade De um gorjeio Triste Lembrando Tempo Que já Não Existe Eira Eira Boi Tempo feliz Que é muito longe Foi Eira Eira Boi Tempo feliz Que é muito longe Foi Beleza Obrigado aí aos comentários então aí o Tiaguinho também aí presente na nossa live aí direto o Tiaguinho Pires o pessoal tem comentando aí Obrigado o pessoal Irã Ricardo estão aí também Vale Obrigado aí meu irmão pela tua presença Eric Blanco Eric também aí presente Obrigado Eric pela tua presença aí meu irmão Obrigadão Obrigado as curtidas aí comentários na nossa transmissão ao vivo na nossa página Pessoal que não acompanha que não segue a nossa página pode estar seguindo aí as nossas lives direto pode também seguir a minha página que eu vou seguir também daqui a pouco eu vou deixar o link na descrição desse vídeo em seguida que terminar essa transmissão na verdade em seguida que terminar as transmissões aí a gente vai estar postando essas lives aí vou estar postando no meu perfil mesmo o pessoal pode estar acompanhando aí quem quiser também seguir a página pode ficar à vontade para seguir as nossas transmissões a página pode ficar à vontade pode curtir obrigado agradeço aí demais a presença de todos vocês às vezes não consigo aqui agradecer todos que estão presentes aí na nossa transmissão ao vivo na live mas a gente um carinho muito especial aí para todos que estão aí interagindo com a live muito obrigado a gente vai tocar mais algumas músicas aí vamos lá vamos de música então em sertanejo simbora então em sertanejo sertanejo.com vamos de sucesso então depois do final de semana ela liga ela chora ela implora de novo e me pede pra voltar depois que curtiu que bebeu se iludiu se perdeu não tem jeito ela volta a me procurar hoje é segunda-feira e daqui a pouco o telefone toca eu vou atender mas só pra dizer não te quero de volta larguei de ser besta de segunda a sexta eu te dou carinho no fim de semana ela só me engana e me deixa sozinho larguei de ser besta de segunda a sexta ela vem e me satisfaz eu tô tão carente mas amor doente eu não quero mais sucesso pra recordar então obrigado então lembrando mais uma então depois do final de semana ela liga ela chora ele implora de novo e me pede pra voltar depois que curtiu que bebeu se iludiu se perdeu não tem jeito ela volta a me procurar hoje é segunda-feira e daqui a pouco o telefone toca eu vou atender mas só pra dizer não te quero de volta larguei de ser besta de segunda a sexta eu te dou carinho no fim de semana ela só me engana e me deixa sozinho larguei de ser besta de segunda a sexta ela vem e me satisfaz eu tô tão carente mas amor doente eu não quero mais larguei de ser besta segunda a sexta eu te dou carinho no fim de semana ela só me engana e me deixa sozinho larguei de ser besta de segunda a sexta eu te dou carinho no fim de semana ela só me engana e me deixa sozinho beleza meu amor era verdadeiro o teu era pirata o meu amor era ouro o teu não passava um pedaço de lata meu amor era rio o teu não formava uma fina cascada meu amor era de raça o teu simplesmente o vira lata o meu amor é rio se botar teu amor na vitrine ninguém vai valer 1,99 It's my love It's my love Se botar teu amor na vitrine Ele nem vai valer 1,99 Meu amor era verdadeiro O teu era pirata O meu amor era ouro O teu não passava no pedaço de lata Meu amor era rio O teu não formava uma fina cascata Meu amor era de raça O teu simplesmente o vira lata It's my love It's my love Se botar teu amor na vitrine Ele nem vai valer 1,99 It's my love It's my love Se botar teu amor na vitrine Ele nem vai valer 1,99 Meu amor era verdadeiro O teu era pirata O meu amor era ouro O teu não passava no pedaço de lata Meu amor era rio O teu não formava uma fina cascata Meu amor era de raça O teu simplesmente o vira lata O teu não passava no pedaço de lata O teu não passava no pedaço de lata O meu amor era de raça O teu não passava no pedaço de lata Um e noventa e nove Nesse corpo meigo e tão pequeno A uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos teus olhos, nos teus beijos No teu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Por esse jeito de menina E esse corpo de mulher E nada existe em você Que eu não ame Eu sou metade sem você Mon amour, meu bem, ma fame Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos teus olhos e nos beijos E no jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse corpo de mulher E nada existe em você Que eu não ame Eu sou metade sem você Mon amour, meu bem, ma fame Mon amour, meu bem, ma fame Mon amour, meu bem, ma fame Lembro com muita saudade Daquele baile Onde a gente dançava Bem agarradinho A gente ia mesmo Se abraçar Você com o laque no cabelo Vestido rodado E aquelas anáguas Com todos babados Você se sentava Só pra me mostrar Tudo que a gente transava Eram três, quatro cubas Eu era a raposa Você e as uvas Eu sempre querendo O teu beijo roubar Por mais que você esquivasse Na minha lambreta Aquele broto bonito Na minha lambreta Aquele broto bonito Ia me abraçar Quando a orquestra tocava Beija-me muito Eu lhe apertava E olhava a seu gosto O corpete Querendo pular Eu tô do cheiroso Alancaster E você a Chanel Eu era um menino Mas fazia o papel De um homem terrível Só pra te guardar Tudo que a gente transava Eram três, quatro cubas Eu era a raposa Você e as uvas Eu sempre querendo O teu beijo roubar Mas que você esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele broto bonito Ia me abraçar E ao chegar na tua casa Em frente ao portão Um beijo, um abraço Minha mão, tua mão Com medo que o velho Pudesse acordar A pílula já existia Mas nem se falava Que muitos conselhos Que tua mãe te dava Tinha o que dizia Só depois de casa Tudo que a gente transava Eram três, quatro cubas Eu era a raposa Você e as uvas Eu sempre querendo O teu beijo roubar Mas que você esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele broto bonito Ia me abraçar Tudo que a gente transava Eram três, quatro cubas Eu era a raposa Você e as uvas Eu sempre querendo O teu beijo roubar Por mais que você esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele broto bonito Ia me abraçar Beleza! Simbora, então aí Vasco, vai É difícil é viver Sem teu amor Eu era tão feliz Junto contigo Há sempre alguma coisa A coisa que me faz Lembrar nós dois Despertando em mim A saudade No rádio eu escuto Uma canção Alguém está dizendo I love you, baby Faz lembrar você Gastando todo o teu inglês Só pra me dizer Eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi Ainda esperança De ter de volta o teu amor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom Tão bom Tão bom Te amar é tão bom Tão bom Tão bom Confesso que tentei te esquecer Saindo com alguém Mas foi inútil Ninguém tem o teu jeito Teu carinho Teu calor Só você, amor Me entende No rádio eu escuto Uma canção Alguém está dizendo I love you, baby Eu queria tanto Deste instante Ter você Só pra te dizer Eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi Ainda a esperança De ter de volta o teu amor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom Tão bom Tão bom Te amar é tão bom Tão bom Tão bom Eu sinto falta de você Eu sinto falta de você Mas não perdi Ainda a esperança De ter de volta o teu amor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom Tão bom Tão bom Te amar é tão bom Tão bom Tão bom, tão bom Tchau, Maré, é tão bom Tão bom, tão bom Maré, é tão bom Tão bom, tão bom Beleza! Ah, relembrando os sucessos aí, vamos lá Você de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita Tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero Surpresas pra última Hora, fale agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Eu sou teu Se ainda existe amor Pegue minha mão E me diz então Que me quer Vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu te fiz Peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Eu amo o tempo O tempo que voa Se já não tenho bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Eu sou teu Se ainda existe amor Se ainda existe amor Pegue minha mão E me diz então Que me quer Você de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Olha agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Eu sou teu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Eu sou teu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Que me quer Obrigado pela presença do pessoal Então aí Na nossa transmissão ao vivo Obrigado aí A Jana botou Artista Obrigado Capaz aí A gente tá fazendo aí Eu costumo dizer que não é Show É uma brincadeira Que a gente faz aí Na nossa página A gente interagindo aí Com os amigos Obrigado pela presença De todos vocês aí Todo mundo que tem Compartilhado Curtido Comentado Obrigado então aí Pessoal Pessoal aí Muito gentil Obrigado A gente vem fazendo aí As lives Pra brincar Interagir Com os nossos amigos Na página Vamos escolher mais alguma música Então aqui Alguma coisa que ficou pra trás Aí a gente não conseguiu fazer Nas outras lives Que a gente Fez o pessoal Fez seus pedidos aí O pessoal pediu Algumas coisas Ficaram pra trás Recordando aí O sucesso Obrigado Tiaguinho Tiaguinho também tá sempre presente aí Na live Vitor Ferreira Obrigado Vitor Tua presença também aí Vitor Obrigado Super importante aí Rocha Santos Também aí Presente Obrigado Genesi Ribeiro Também Obrigado Genesi Pela tua presença Também Na nossa live aí Nossa transmissão ao vivo Genesi Obrigado Um grande abraço A gente vai fazendo músicas aí Pra pessoal Os amigos da página Pessoal aí Chegando em peso Na nossa transmissão Ao vivo Obrigado Deixa nos comentários aí Se tá gostando Se tá curtindo A transmissão Ao vivo Paulo Moura Moura Mata Também aí Bael Acho que é o Bael A gente sabe tudo aí Na live a gente tá Sempre ligado aí Grande abraço aí Meu querido Pra ti Sucesso pra ti também aí A gente vem fazendo As lives aí A gente tá interagindo Obrigado Giana Tá top nada A gente tá Enganando aí Tocando algumas musiquinhas aí Pra tá interagindo com Os nossos amigos da página Separar uma musiquinha aqui Vamos lá Vamos separar alguma coisa aqui Tá tocando Vamos embora então A gente Tinha rir Simbora então Vamos lá Vamos embora Vamos lá Vamos lá De música Obrigado Boa noite Ótima noite aí Pro pessoal aí Chegando Devagarinho Santana Santana Chegando Simbora então Obrigado Giana Os comentários Joguei as nossas fotos Na lixeira Pergunte se depois Esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre Que me bate saudade Tô evitando os lugares Pra não te ver Tô rejeitando os convites Pra beber Me dói falar em beber Me dói falar em beber Beber Era como eu chamava você Meu coração Clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Se acaso de madrugada Chegaram Volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe Que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Sucesso do Arrocha Pra conferir com vocês Obrigado a presença do pessoal E tô aí Raquearam-me Tô evitando os lugares Pra não te ver Tô rejeitando os convites Pra beber Me dói falar em beber Beber Era como eu chamava você Meu coração Clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram Volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe Que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Se acaso de madrugada Chegaram-me Volta pra mim Raquearam-me 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 Dizendo ainda te amo É alguém que sabe Que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lele Lele Lelelelele Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixe Volta Rita que eu retiro a queijo Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixe Volta Rita que eu retiro a queijo Obrigado Leozinho e Dutra Conectado com a gente também Obrigado Leozinho Obrigado Fernanda Souza Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lelelele Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixe Volta Rita que eu retiro a queijo Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixe Volta Rita que eu retiro a queijo Rita, volta Rita Seguro que eu mais um sucesso então é do Tia Rieta Atenta, escute o pouco que tento Eu sei que o povo comenta A nossa separação Levado Ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão No ar Como criança em seus braços Eu me sinto rei de sangue azul Gosto quando encosto seu nariz e faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Bilu, 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 bilu Sem você não chego a lugar nenhum Meu bilu, 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 bilu Vou te levar a sério Nosso amor é comum Bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance Prometo não ser mais um Bilu, 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 bilu Sucesso do Arrocha Sucesso do Arrocha A gente vai conferindo Obrigado aí A presença do pessoal Curtindo Leozinho Dutra Está conferindo aí A nossa live Obrigado Leozinho Pela tua presença Meu irmãozinho Querido Obrigado aí O Thiaguinho Pires também Presente Paulo Moura Marta também Presente com a gente Vamos lá Vamos fazer mais uma música Vamos relembrar Direto do Tura do Tempo O pessoal vem pedindo música Para a gente Vamos lá Vamos ver se a gente acha Alguma coisa aqui Diferente Vamos embora então aí O pessoal está curtindo Obrigado Obrigado Leozinho Obrigado pela tua curtida Karina Rocha Também aí está Junto com a gente Karina Rocha Obrigado Karina Pela tua presença A Karina está aqui Junto com a gente Aí Karina Simbora então Dois apaixonados Simbora então Vamos fazer mais um sucesso aqui Simbora então chegando Direto do Tura do Tempo Dois apaixonados Quero te abraçar apertado Te quero Te apertar no meu corpo Te quero Te falar desse amor E beijar você Pela vida inteira Pela vida inteira quero Todo amor do mundo Todo amor do mundo Somos dois Dois apaixonados Eu e você É maravilhoso Encontrar a felicidade De nós dois acharmos Dois apaixonados Quero te abraçar apertado Quero te abraçar apertado Te quero Te apertar no meu corpo Te quero Te falar desse amor E beijar você Pela vida inteira quero Este fogo me queima Te quero Cada hora que passa Eu te espero De repente o que importa É que somos dois Dois apaixonados Somos dois Dois apaixonados Eu e você Doce, lindo e claro E nós dois Vamos pouco a pouco Descobrindo todo o amor do mundo Somos dois Dois apaixonados Eu e você É maravilhoso Encontrar a felicidade Que nós dois acharmos Um ao outro Somos dois Dois apaixonados Eu e você É maravilhoso Encontrar a felicidade Que nós dois acharmos Um ao outro Feliz aniversário Feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário Feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário Feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário Feliz aniversário E essa data tão querida Hoje é o seu dia Curta com alegria Que Deus te ilumine A todos os segundos Nós todos te amamos Por isso desejamos Toda a felicidade Desse mundo Que todos os teus sonhos Dormem realidade Que Deus te ilumine Que Deus te ilumine Te ajude Saúde é o que interessa O resto não tem pressa Seja sempre assim Não pode Grande abraço Grande abraço aí pro Júlio César De aniversário Meu irmão Seja a nossa homenagem Pra ti meu querido Simbora também Sucesso do JM Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário Feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário Feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário, feliz aniversário Nessa data tão querida Hoje é o seu dia, curta com alegria Que Deus te ilumine a todo segundo Nós todos te amamos, por isso desejamos Toda a felicidade desse mundo Que todos os teus sonhos podem realidade Que Deus te ilumine a cada um Ajude, é onde é o que interessa O resto não tem pressa Seja sempre assim, não pode Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário, feliz aniversário Nessa data tão querida Feliz aniversário, parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário, feliz aniversário Nessa data tão querida De bar em bar, de mesa em mesa Bebendo cachaça, tomando cerveja Olha que de bar em bar, de mesa em mesa Bebendo cachaça, tomando cerveja Foi assim que eu te conheci Foi no risco a faca que eu te conheci Foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, fazendo farra Enchendo a cara, tô nem aí Foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, fazendo farra Enchendo a cara, tô nem aí De bar em bar, de mesa em mesa Bebendo cachaça, tomando cerveja Olha que de bar em bar, de mesa em mesa Bebendo cachaça, tomando cerveja Foi assim que eu te conheci Foi assim que eu te conheci Foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, fazendo farra Enchendo a cara, tô nem aí Foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, fazendo farra Enchendo a cara, tô nem aí Foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, fazendo farra Enchendo a cara, tô nem aí Foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, fazendo farra Dançando, fazendo farra Enchendo a cara, tô nem aí Sucesso ao risco a faca, então Pela presença do pessoal Se bora, então, mais um sucesso, então, aí Direto do Duma do Tempo Tudo vai mudar em mim Só depende de você Sentimento eu tenho, enfim Tá no sangue, deixa assim Só as canções de amor me fazem Delirar de emoção Uma magia linda Aquece o coração Eu quero uma canção Que libere as emoções Pra cantar, pra dançar, pra sonhar Só uma canção Só uma canção Que libere as emoções Pra cantar, pra dançar, pra sonhar Só de seu vento Cita a liberdade O mar Abre-se em sua direção Vista-se de sonhos Faça transpirar o amor Que existe dentro de você Não existem regras Não existem regras Pra viver Tudo vai mudar em mim Só depende de você Que sentimento Sentimento eu tenho, enfim Tá no sangue Deixa assim Só as canções de amor Me fazem Delirar de emoção Uma magia linda Uma magia linda Abre-se em sua direção Vista-se de sonhos Faça transpirar o amor Que existe dentro de você Não existem regras Não existem regras Pra viver Quero uma canção Que libere as emoções Pra cantar, pra dançar Pra cantar, pra dançar, pra sonhar Só uma canção Que libere as emoções Pra cantar, pra dançar, pra sonhar Solte seu vento Cita a liberdade O mar Abre-se em sua direção Vista-se de sonhos Faça transpirar o amor Que existe dentro de você Não existem regras Pra viver Não existem letras Alô, testa-se Tinha som, som, testando, testando, som Alô, testa-se, tinha som, som, testando, som Isso aí, beleza, pessoal Tiaguinho Obrigado Obrigado Pelas Pelas curtidas aí, meu irmão Vamos fazer mais uma saideira aí Vamos Vamos de Amado Batista O pessoal Pediu ao Amado Batista Vamos Recordar alguma coisa aqui Vamos lá Vamos encontrar alguma coisa aqui do Amado Batista Pra Cantar pros nossos amigos aí Pessoal Alô, alô, testa-se, som, som, som Marca nos comentários aí Se o pessoal que tá gostando Tá curtindo aí Nossa transmissão ao vivo Direto Na página do Facebook Vamos fazer mais uma saideira aí Amado Batista Amado Batista Vamos fazer uma princesa do Amado Batista Vamos lá Simbora Simbora o meu coração com esse olha pego de menina me fez nascer no peito essa paixão e agora não durmo direito pensando em você lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus que vontade longa que eu tenho de tê-la comigo calar sua boca bonita o beijo meu princesa a deusa da minha poesia ternura da minha alegria nos meus sonhos quero te ter princesa a musa dos meus pensamentos enfrento a chuva e o mau tempo pra poder um pouco te ver obrigado pessoal que teve nossa transmissão ao vivo aí na live obrigado aí demais aí os comentários valeu e agora não durmo não durmo pensando em você lembrando seus olhos olhos bonitos perdidos perdidos dos meus que vontade longa que eu tenho de tê-la comigo calar sua boca bonita bom beijo meu princesa a deusa da minha poesia menura menura da minha alegria nos meus sonhos quero te ter princesa a musa dos meus pensamentos enfrento a chuva e o mau tempo pra poder um pouco te ver princesa a deusa da minha poesia menura da minha alegria nos meus sonhos quero te ver princesa a musa dos meus pensamentos enfrento a chuva e o mau tempo pra poder um pouco te ver chegando mais um sucesso então aí pra conferir obrigado fechando aí a nossa live valeu existem momentos da vida que lembramos até morrer passados tão tristes no amor que ninguém consegue esquecer carrego uma triste lembrança de um bem que jurou me amar estás em meu pensamento e o tempo não vai apagar fui senesteiro das noites cantei vendo amorecer molhado com os pingos da chuva com flores pra lhe oferecer fui senesteiro das noites cantei vendo amorecer amorecer embolhado com os pingos da chuva com flores pra lhe oferecer arre de amorecer eu cantava o amor em mim uma paixão nascia entre a penumbra no rosto da janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas Mais sepultos sonhos meus Doze depois uma carta E nela a palavra a Deus Fui seresteiro das noites Cantei em vento ao florescer Um molhado com os picos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui seresteiro das noites Cantei em vento ao florescer Um molhado com os picos da chuva Com flores pra lhe oferecer Beleza! Encerrando a nossa live então aí Obrigado pela presença de todos vocês aí Valeu! Tudo assim vai! Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Fui rico de amor Me hoje estou tão só Amor tão bonito Valeu! Obrigado pela presença do pessoal então aí Na transmissão ao vivo Muito obrigado Pessoal aí que esteve junto com a gente Muito obrigado Até a próxima live então aí Obrigado aos comentários de todo o pessoal Valeu! Até a próxima transmissão ao vivo aí Na página Beleza! Um grande abraço Fiquem todos bem Fiquem todos Tranquilos aí Obrigado! Obrigado! Tiaguinho! Valeu Tiaguinho! Obrigado Leonardo! Obrigado aí a Jana! Obrigado Léo Dutra! Obrigado a todo o pessoal que esteve aí junto com a gente Obrigado a Fernanda Souza Paulo Moura A Marta também aí O Vitor Ferreira também Vitor Rocha também Santos Michel Santos também aí Um grande abraço para todos vocês Fiquem todos bem Até a próxima live Um grande abraço Fui! Amém!